Na terceira reportagem da série com o Ministério Público e a busca pelo cumprimento de legislação e da garantia dos direitos de todos, hoje vamos abordar o tema saúde. As discussões em torno do atendimento de urgência e emergência do Hospital César Leite e os acordos que precisam ser feitos para garantir o financiamento e funcionamento da rede de atendimento estão em pauta no momento. Algumas reuniões vêm sendo feitas para discutir o assunto já que o prazo prorrogado para uma definição termina no final de janeiro após um acordo de quatro meses que impediu o fechamento do setor de urgência e emergência do Hospital César Leite em outubro. Em entrevista exclusiva ao Tribuna do Oeste, a promotora de justiça, doutora Ana Catarina Machado Normaton do Ministério Público em Manhuaçu, falou da preocupação com o setor de saúde mas destacou que o hospital não irá fechar o setor de urgência e emergência. O Hospital César Leite, em conversa com o Ministério Público, assegurou que não vai mais suspender esses atendimentos e também que vai ser realizado um diagnóstico e um estudo de custos justamente para subsidiar uma futura mediação sanitária para resolver a questão do gargalo dos outros municípios que utilizam a estrutura do César Leite ou seja, não vai haver uma suspensão como se pretendia e também vai ser realizado ano que vem esse diagnóstico, estudo de custos para a partir daí se chegar a um consenso. O que ocorre? Antes de uma tentativa de acordo, de consenso, é preciso que se faça um diagnóstico esse diagnóstico, ele é muito necessário, esse estudo de custos, porque só com esses dados na mesa é que se pode negociar um possível acordo e isso demanda auditorias, análise de valores que infelizmente não são feitas em um prazo muito exíguo, mas por enquanto o que nos foi repassado é que não vai haver essa suspensão. A promotora Ana Catarina também destacou a busca por um acordo visando a garantia de recursos para a manutenção do serviço e de investimentos pelos municípios da região. Claro, tudo depende do resultado desses estudos, principalmente a porcentagem de gastos que vem dos habitantes de cada município, mas no primeiro momento acredito que seja muito importante esse custeio proporcional e também que é fundamental a ajuda financeira do Estado, que também é do Estado o dever da prestação do direito à saúde. Esse planejamento dos municípios menores para uma atenção de saúde básica, até mesmo preventiva, que possa, em alguma medida, evitar emergências, ela é de suma importância e ela também deve ser pensada de uma maneira regional. O Ministério Público está acompanhando toda essa questão, também a questão dos atendimentos, do acesso à saúde nos outros municípios da comarca. Nós estamos justamente aguardando esse estudo para sentar com todos os municípios e contribuir para mediar essa situação toda.